Detalhes sobre um assalto. Um caminhoneiro que foi feito refém aqui na nossa região, levaram inclusive a carga. O Celso Kinder tem as informações e os detalhes, né, porque o caso está em investigação, Kylian. Exatamente, Samuel Sintra, caso em investigação. Boa noite a você, boa noite a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham. Um caminhoneiro foi feito refém nesta quarta-feira durante um roubo de carga de defensivos agrícolas avaliada em 1 milhão e 600 mil reais aqui na cidade vizinha de Itirapuã. Os ladrões, Samuel, estavam armados e abordaram a vítima com o caminhão em movimento na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, SP, quilômetro 345. Eles levaram uma parte do carregamento. A vítima ficou sob a posse dos criminosos por mais de uma hora e foi deixada em uma fazenda. Nesse período, foi amarrada e teve os olhos vendados. O caminhoneiro havia saído de Uberaba, Minas Gerais, para fazer a entrega em Varginha, também no estado de Minas. Após a saída dos assaltantes, ele conseguiu pedir ajuda a um motorista na rodovia. O veículo foi deixado em frente a um poço de combustíveis na cidade. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil Samuel Sintra.